E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Hoje eu tô muito de boa porque, mano, hoje é um dia de descobrir coisas aqui polêmicas, tá ligado? Hoje eu separei meu dia aqui, véi, pra fazer um vídeo de eu nunca. Mas eu não separei meu dia pra fazer um simples vídeo de eu nunca. Hoje vai ser um eu nunca, mano, pesadão. A Amanda vai participar desse eu nunca junto comigo e com o Eduardo. E Amanda, hoje é dia de soltar as pérolas aqui na internet, tá? Tá com medo, hein, véi? Tá com medo do quê, Amanda? Nossa, as polêmicas aí. Sua vida não é um livro aberto? Não, né? Não? É um livro fechado? É um livro fechado. É um livro semi-aberto. Ué, mas como assim semi-aberto? Ué, nem fechado nem aberto. Meu Deus, tudo pelas metades, né? Tudo pelas metades. Tudo pelas metades. Eu imagino mesmo. O golpe tá aí, né, Amandinha? Especialista. E, mano, hoje a gente vai descobrir porque, Amandinha, esse eu nunca aqui vai ser pesadão, beleza? Então, ó, se prepara aí as emoções, viu? Também o rei dos contatinhos aqui, esconde o celular na hora que vira a câmera, o moleque é brabo, o Cristiano Ronaldo que é o pé. Já jogou Eu Nunca? Já. Já, né? E hoje, mano, preparei umas perguntas aqui, mano, que vai dar o que falar, véi, tá ligado? Então já vai se preparando aí, véi, vai se preparando. Eu não tenho nada a esconder, eu vou falar e responder tudo. Tudo mesmo? Tudo. Eu quero ver se você vai responder tudo mesmo. Tudo do jeito que tá falando. Tudo. Quero ver, mano, quero ver. Bom, gente, vamos começar isso aqui. Antes eu quero dar um recadinho bem rápido pra vocês que tá tendo aqui, ó, na minha loja, essa camiseta aqui. Aquela camiseta ali, ó, que tá com o Eduardo ali também, tem lá no site. Tem o modelo de moletom dessa camiseta aqui, tem dois novos modelos de moletom, tem roupa feminina também. Cadê a sua? Tá lá em cima? Pois é, tá lá em cima. Tá lá em cima. É cropped, né? Que fala, né? Tem dois modelos, não tem? Tem um rosa. Tem um e um preto. E o preto, né? É 21. Ficou bem legal assim, né? Tipo, é bem fresquinho pra usar, né? Você recomenda aí pras meninas? Recomendo, meninas. Vão lá no site e compra que tá... Ela é muito gostosa e ela é muito bonita. O site tá aqui. No primeiro link da descrição desse vídeo, eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, ó, corre lá no meu site loja021.com.br e garante aí o seu boletom, sua camiseta, que tá muito top e eu tenho certeza que você vai curtir demais. Bom, agora, mano, chegou o momento da verdade. O momento do eu nunca. E vai funcionar assim, a gente vai fazer a pergunta, tá ligado? E se você já fez, você tem que beber, no caso, né? Mas no meu eu nunca, você vai ter que morder uma pedra de gelo. Meu Deus, que radical esse negócio. É, Eduardo, você entendeu, né? Se eu nunca, você fala eu nunca. Se já, morde a pedra de gelo. Não posso, eu acabei de colocar a lente nos dentes, não dá pra morder, mas... Você não colocou não, cara. Isso aí é... Não vem não, você é cheio das conversas toda vez, né? Ó, se prepara, moleque. Vou pegar o gelo ali, porque agora o bicho vai pegar. Vamos começar isso aqui abaixo de zero hoje. Vai ser com gelo, mano. Porque tá calor, então vamos comer gelo. Bom, trouxe o gelo aqui pra gente. Olha que beleza. Vou deixar ela de cada lado aqui, entendeu? E ó, o negócio é o seguinte. Ah, olha aqui, velho. Eu nunca, eu nunca... Pesadão, vamos ver o que vai encontrar aqui na internet, velho. Primeira pergunta aqui, nossa, essa aqui... Se a sinceridade existir, talvez saia a resposta. Eu nunca tive um sonho romântico com alguém que está aqui. Ah, eu já, não vou mentir, não. Mas já tem um sonho. Ah, com alguém que está aqui? É. Ah, eu sou zé merda, não. Eu nunca, mano, eu nunca. Eu nunca fui pego brincando comigo mesmo. Pesadão, mano. Meu Deus, eu nunca. Nunca. Também nunca. Graças a Deus. Bom, nunca ninguém dançou no meu colo. Ah, vocês dois aí, ó. É, ó. Sarrada, né? Vamos, vamos, sarrada. Já estou dando uns dois aqui. Ô, vai. Um agulha, um agulha. Pudeira. Está caído, velho. Gosto. Gosto. Comendo gelo, mano. Não, só o pai, para inventar uma peça. Porra, é ruim, homem. Não consegue, né? Hum, congelou. Nossa senhora. Pronto. Mas é o seguinte, né, velho? Vou pegar uma pergunta mais leve aqui, porque senão esse gelo não vai morrer. Se a gente tiver que comer quatro gelos desse aí, galera, não vai dar certo. Ó, vamos aqui agora para a próxima pergunta. Eu nunca fiquei com alguém da mansão 021. Eu nunca. Toma, você também. Eu não. Eu nunca. Eu sou um anjo, rapaz. Ó, está roubando? Nunca. Está roubando? Nunca. Está roubando? Selinho, né, não vai ficar? Não, eu vou devolver. Não. Ah, então vou devolver também. É, sei. Sei. Esses dois aqui, galera, vou te contar, irmão, né? O negócio é... Ó. Eu nunca tive uma fotografia imprópria vazada na internet. Eu nunca. Já? Esse cara que manda nudes agora. Não manda. Não, nunca. Você já? Eu nunca. Amei. Será? Não. Olha aí, ó, hein. Ó, eu nunca tive um sonho íntimo com algum professor. Nossa, não é história de matemática. Era de matemática eu sou também? É. Nossa, mano. Eu vou dar uma verde mentira. Eu tinha um professor de matemática? Vai pegar de novo aqui? Meu Deus, estou com medo de você. Não, não. Não, mas derreteu já, mano. Não, está roubando. Derreteu, eu peguei aqui, estava aqui o gelo. Está roubando. Não estou, mano. É um grude-crude. Oxe, você não escuta. Ô, fez mó barulhão. Estou roubando, velho. Estou roubando. Eu nunca fiquei com um youtuber da mesma cidade que eu. Eu nunca. Eu nunca fiquei com nem o meu youtuber de Londrina também. Eu também não. Tá, né? Estou brincando, galera. Você namorou o youtuber de Londrina? É. O que ela está falando? Morre. Morre. Não, está mordendo, morre forte. Não está indo, velho. Eu vou quebrar a minha resina. Que resina, o que? Não tem ideia. Não tem lente que eu mordi com força o negócio. Galera, estou sofrendo, velho. Congelou o cérebro, velho. Congela, né? É mó ruim. Você é louco, mano. Ó, vamos lá agora para a próxima pergunta aqui do Eu Nunca. Eu nunca usei alguma fruta ou legume para aliviar o estresse do meu corpo. Será que é fazer um papo-fapo com alguma fruta, algum legume? Ah, quando eu estou com ansiedade eu como, certo? Será? Eu como mais do que o normal. E aí? Pode ser? Estou com um gelé. Eu não. Já estou amigável. Eu nunca. Eu tenho amigável. Eu quando estou estressado, quero dar comida para o meu corpo. Eu como? Eu como? É, como uma pizza, um sorvete. Nossa, olha, fala isso. Nossa, as horas já não é, né? E é coisa triste, velho. Tanta coisa boa para comer, o Mike quer que a gente come gelo, velho. Gelou tudo aí? Ó, vamos para a próxima pergunta aqui. Eu nunca fiquei obcecado em stalkear alguém nas redes sociais. Eu já. Eu já, velho. Eu já, pior que já, tá ligado? Ô, Amandinha, não, pega o gelo para você. Não, pior. Não, Amandinha está pegando. Pega o pequenininho. Fiquei pequeno, ó. Aí, ó. Nossa, velho, por que para mim sobrou essa tora aqui? É o tamanho disso. Não, cara, é só o peito. Vai, Mike. Nossa, velho, é muito difícil, meu Deus. Vocês pensam que não, mas aqui está foda, hein? Eu não lembro, Mike querido, você senta aqui. Vai, Mike. Força, guerreiro. Você consegue? Bora, vai. Mano, está muito ruim. Ô, meu dedo foi muito sensível, eu estou fazendo clareamento. Será que é porque eu mordo certo? Não sei. Eu acho que vocês estão roubando. O Eduardo já tirou um gelo aqui pela metade. Gente, estou fazendo clareamento. Vocês não têm noção do quanto que está aqui. Vamos aqui para a próxima pergunta. Eu nunca peguei carona com um estranho. Nunca. Eu nunca, Banda. Ah, eu peguei Uber, né? É, será que? Não, mas aí você está contratando um serviço, entendeu? É verdade, eu amo a carona estranha. Então você já, né? Não, não. Não. Eu nunca quebrei os dentes. Nunca. Eu já, inclusive esses dias, fui fofocar para alguém, não sei o que eu fui fofocado, eu bati meu dente, galera, quebrei esse aqui, ó. Fofocar a mão. Mandinha, eu fofoquei. Eu acho que é foco. A mandinha, eu fofoquei, né, rapaziada. Vocês estão vendo? Estão vendo, gente? É, frio, olha o mano. Eu nunca tive paralisia do sono. Eu já, mano. O que é isso aí? Você nunca? Ah, não. Não, não, não. Eu já tive. É, funciona assim. Você está dormindo, tá ligado? E aí você tenta, você está quase acordando. Só que daí, tipo assim, você não consegue levantar da cama. Tipo, você está dormindo e você começa a, tipo, ter alucinação. Seu olho abre, você, tipo, vê vulto, vê coisa. Eu, no meu caso, parecia que tinha alguém me observando pela sacada do quarto. Foi bem ruim, mano. Meu Deus. Esse é a paralisia do sono, mano. Eu vou comer isso aqui para nunca mais ter esse negócio. Vou falar isso aí. O negócio é feio. Então, bom, eu entendo que você vai comendo metade, ó. Tá, você está lavando, Marquinhos. Eu estou gostando. Como que eu roubo, Marquinhos? Você aqui, ó, metade aqui do seu gelo aqui, ó. Pelo amor de Deus, mas as nossas perguntas mais pesadas que eu nunca fiz, porque eu não posso comer gelo, não. Eu nunca pintei o cabelo de alguma cor estranha. Tá. Tá ligado? Não é, você é estranho. Não, mas... Eu nunca pintei o cabelo. Não, eu também não. Meu cabelo é verde. É verde, hein? Só o cabelo. Cabelo. Você também. Você está esperando para casar, né, Eduardo? É, nós. Esperando para casar, menino. Eu sou um cara para casar, rapaz. Pô, vamos esperar a manhã de mastigar aqui, ó. Congelou, né? Congelou, né? Congela, velho. Galera, já pintei o cabelo de rosa, de vermelho, de azul, de verde. Minha infância inteira vivia com o cabelo colorido. Vamos pintar o cabelo da Mani, então. Então, se dá uma coisa que não é... Eu nem ligar. Ó, vai ter 100 inscritos no meu canal, eu vou pintar meu cabelo de colorido. Que isso aí, Mani. Vamos ver. 100 mil inscritos? Então, ganha, gente, se inscreve no canal da Mani aqui. 100 mil inscritos, falta o quanto? Só com uns 30 e poucos aí, não falta? Não, falta bastante. Tô com 30 mil. Ixi, galera. Falta 70. Vamos ajudar aí, ó. Vou deixar aqui, ó. O canal dela é aqui na descrição do vídeo, beleza? Agora, ó, a próxima aqui. Eu nunca caí na rua porque estava olhando o celular. Eu já. E direto. Eu já. Infelizmente. Acontece cada uma comigo. Golpista, né? Pô. Nossa, Eduardo, você é um ladrãozinho, hein, mano? Nossa, Eduardo, laga muito. Sem vergonha, mano. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui agora para a última pergunta. Eu nunca dormi na rua. Eu nunca, mano. Pode comer, viu? Ele já? Onde? Não, o Eduardo é mendigo da vida, né? Onde que ele dormiu na rua? Na frente da casa dele. Com preguiça e abrir o portão. Sério? Mas, Eduardo, não. Mas tipo de adolescente aí, parceiro? Não vai ser que que você não. Não, eu não dei. Ah, eu nunca. Ele dormiu na frente da casa dele? Dormi. E aí, como você foi acordado? Eu cheguei com sono, daí eu cheguei atrás de casa, assim, o portão estava trancado. Daí eu fiquei com preguiça de abrir e dormir em cima da bosta. Daí minha avó me perguntou. Não, sério. Quem que faz isso, véi? A verdade é o problema. Bom, eu faço o seguinte, mãe. Morde o gelinho aí pra finalizar o vídeo. Vai, Eduardo. Seu ladrãozinho. Nossa, até voou. Bom, esse foi o Luca Kit de hoje, da Mansão 021. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vou deixar o canal aqui dos dois na descrição desse vídeo. Vai lá, segue eles lá no canal deles. E segue lá no Instagram também. Segue, Eduardo. Segue a mandinha que está aparecendo aqui em cima. E bom, rumo a 14 milhões de inscritos. Vamos sair desse vídeo por aqui, mas logo, logo eu estou de volta. Tem vídeo novo aqui todos os dias. Um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Beleza? Vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Vai ler. Fui.